Abertura Ai Ken, estou ansiosa. Para onde você está me levando? Quando eu vou poder tirar essa venda dos meus olhos? Calma meu amor, estamos chegando. É uma surpresa para você. Chegamos! Nossa, essa é uma mansão. Vamos meu amor, eu vou te levar. Agora posso tirar a venda, né Ken? Sim meu amor, agora pode. Preparada para sua surpresa? Devagar, vire-se lentamente. Ken, eu não acredito. Meu Deus Ken, eu não acredito no que eu estou vendo. Parece um sonho, meu amor. Venham meninas, eu quero dividir esse momento com todas vocês. Que casa maravilhosa, meu amor. Eu não estou acreditando. Vou abrir a porta para você, meu amor. Marie, vou te colocar sentadinha aqui para eu poder ver a casa melhor, meu bem. Uau, Ken, que sala mais linda. E esta cozinha, toda branca, como eu sempre sonhei. Vou acender a luz. Que linda. Ué, tem comida no forno? Vou abrir para ver. Nossa, já estão prontos. Espetinhos, que delícia. Mamãe, essa casa aqui é muito linda. A Marie já está estranhando o sofá assistindo TV. Churrasquinho, que delícia. A gente pode comer? Marie, fique quietinha aí. O papai vai aqui na cozinha e já volta. Oi, meninos. Eu deixei esse espetinho programado no forno para quando você chegasse ele estar pronto. Nossa, Ken, já está tudo decorado. Como você fez isto? Meu bem, eu contratei uma decoradora e falei para ela mais ou menos as coisas que você gosta. Se não estiver do seu agrado, você pode mudar, tá bom? Ah, meu amor, obrigada pelo presentão. Até agora parece que estou sonhando. Esta casa é maravilhosa. Maravilhosa. Mamãe, olha só. A geladeira está cheia. É verdade, meninas. Ah, Ken, não acredito. Você já foi às compras. Ah, eu não poderia deixar a geladeira vazia sabendo que minhas meninas viriam. Eu queria deixar tudo prontinho para vocês. Mamãe, eu posso comer a gelatina de uva? Claro, meu amor. Eu já pego para você. Vou sentar no cadeirão, já que a Marie não está usando. Ai, estou ansiosa para conhecer os outros cômodos. E esse elevador rosa translúcido? Vamos subir para ver o segundo cômodo da casa. Só não vamos fazer barulho porque a Marie dormiu lá no sofá assistindo Galinha Pintadinha. Meu Deus, que banheiro dos sonhos. Olha que pia linda. Já tem sabonetinho Johnson. Maria e Olivia, mas o melhor você não viu. Olha esse sabonetinho de hipopótamo. É muito fofinho. Ele é meu, tá bom? Ai, não resisto. Vou lavar minhas mãos para estrear esta pia. Nossa, aqui é o quarto. Que coisa mais linda. Mamãe, a gente já dividiu. A cama de cima é da Maria e Olivia e a de baixo é a minha. Olha, uma cadeira de balanço. Maria e Olivia, você não vai acreditar no que eu estou vendo. Um tobogã imenso. Deve ser o maior do mundo. É verdade, Antonella. E eu consigo ver da janela do quarto. Mamãe, eu posso escorregar nesse tobogã gigante? Por favor. Não, filha. Você nem trouxe roupa de banho. Vem, meninas. Vamos conhecer o último cômodo da casa. Agora que já fechou as cortinas, está tão escurinho. Ai, não vejo a hora de dormir nessa caminha. Vem, Maria e Olivia. Estamos te esperando. Eu vou de cavalinho no papai. Lelo, lelo, lelo. Ken, que delícia. Já estou imaginando altas festas nesse terraço gourmet. Espero que tenha uma surpresa. Dreamhouse, liga a música. Como assim? Meu amor. Que área maravilhosa. Vamos dançar, meninas. Vamos lá, Antonella. Uhul. Uhul, que legal. Mamãe, um dia eu posso chamar todas as reuninhas amigas para fazer uma festa de pijama aqui no andar de cima? Claro, meu amor. É para isso que foi feita esta área. Para vocês aproveitarem muito. Nossa, que delícia. Esta piscina do terraço tem água aquecida. Ai, minha vontade era de entrar e dar um mergulho agora. Bom, mas vamos descer porque a Maria está dormindo no sofá. Ué, cadê a Antonella? Um, dois e já. Iupi, lava o El. Uhul. Que água gostosa. Vou tomar um suquinho. Ah, você está aqui. Eu não acredito. Eu te procurei na casa inteira. Antonella, eu disse que não era para entrar na piscina, filha. Você nem está de roupa de banho. Eu sei, mamãe, mas eu acabei não resistindo. Oh, não fica brava não. Hoje tudo é festa. Está bem, mocinha. Você me convenceu. Mas agora vamos tirar esta roupa porque senão você vai tomar um resfriado. Obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado da nossa casa. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.